Música Aí galera de casa, vou dar uma dica inteligente pra vocês agora. Pra mulherada que tem o cabelo oleoso, oleoso demais, shampoo a seco Rockaholic. É só agitar, aplicar, agitar, aplicar, ele possui um talco no fundo do produto e esse talco ele ajuda a absorver toda a oleosidade do cabelo. E o legal é que você não precisa ficar lavando o cabelo todos os dias.